Olá, bom dia! Bom dia para você que está chegando aqui na TV Cenário, mais uma vez é um grande prazer poder receber você, estou aqui na ETEC de Ferrar de Vasconcelos, onde nesse exato momento está acontecendo aqui a Feira do Estudante, realizado mais um ano pelo jovem Renatinho do Se Ligue, nós vamos conversar com ele, o Caio também está ali, vamos falar um pouquinho sobre como está sendo realizado esse evento esse ano aqui na ETEC, ele que já está presente aqui justamente com o Caio, Renato, ótimo dia, bom dia para você, o Caio está aqui também, tudo jóia, Renato, vamos falar um pouquinho sobre a feira, como está sendo realizada a presença do Caio, falar da importância também desse movimento e quantos anos você está à frente desse projeto aqui em Ferrar de Vasconcelos? Bom, Jair, fazem oito anos, a gente está na sexta edição, mas teve dois de pandemia, é um projeto gigante, a gente traz mais de 30 universidades, 4 mil alunos passam aqui durante esses dois dias, a gente encaminha a galera para o mercado de trabalho, hoje vai ter sorteio de cinco bolsas de estudo de faculdade, 100%, esses alunos não pagam nada, hoje inclusive a gente tem alunos aqui que são voluntários, que já se formaram com bolsa 100% na primeira e na segunda edição da feira, então é um dos nossos maiores eventos, uma das nossas maiores ações que graças a Deus a gente conseguiu voltar a fazer esse ano com a parceria da ETEC, professora Demir, professor William, os nossos voluntários, mais de 100 voluntários, sendo a gente pôde contar com a presença aqui do Caio, que é o nosso deputado estadual e veio para trazer uma notícia importante para a gente, ele vai explicar mais, mas vai mandar uma emenda aqui para a ETEC de 200 mil reais para cobrir a quadra, então todo esse movimento traz resultados para a educação de Ferraz, eu acho que esse é o nosso maior objetivo e ele está sendo cumprido sempre. Caio, é muito importante essas ações, ainda mais movimentar o jovem que muitas vezes fica no ostracismo, o Renato já mostrou e mostra todos os anos que ele é bastante capacitado para poder engajar o jovem, e fala da sua vinda aqui, parabéns aí por poder também mandar para a cidade, principalmente para a ETEC, essa emenda aqui para a Ferraz de Vasconcelos. Então, vim a convite do Renatinho, porque eu acompanho o trabalho dele, agora ele estando diretamente comigo na Assembleia, a gente pôde ter mais proximidade ainda para poder perceber o quanto ele consegue mobilizar, porque é difícil, eu estava falando aqui, mobilizar os jovens hoje em dia, se não é pela internet é difícil, porque tem outra vibe e o Renatinho consegue ter esse diálogo mais fácil, acho que pela permanência, não é uma feira que acontece um ano, aí depois para três, não, assim, seis anos consecutivos, com os dois da pandemia somam-se oito, então sempre trazendo resultados reais para a população e a gente percebe aqui nos olhos dos jovens que, assim, é colocar esperança, né, eu falei, eu acho muito cedo para um jovem que está terminando o ensino médio, já definir para aqueles que podem cursar na faculdade, já definir o que querem, então se você não tiver alguém para dar uma orientação do porquê seguir esse curso ou aquele, é muito difícil, então vim aqui para poder prestigiar o Renatinho, aproveitamos para poder já receber uma demanda e já assumir um compromisso aqui, desse ano encaminhar uma emenda impositiva de 200 mil reais para fazer a cobertura da quadra aqui da ITEC, e aí tem uma coisa legal, porque foi meu pai na época como governador que entregou esse prédio para a cidade, para os jovens, então aqui eu estou complementando, né, algo que o diretor nos pediu junto com o Renatinho e os alunos, e além de tudo o Renatinho acho que tem um futuro brilhante pela frente, fizemos através do partido, né, um convite para ele, se ele entender por bem disputar a eleição esse ano, a eleição para deputado federal, né, ele sabe que ele tem condição para isso, vai a decisão que vai ser dele em relação ao futuro político, mas independente disso é legal saber que a gente tem um jovem engajado e com capacidade de poder mobilizar os jovens da cidade, que não é fácil, né, uma cidade que às vezes acaba sendo dormitória, as pessoas vivem aqui e trabalham em São Paulo, né, que tem uma periferia grande, então o poder público precisa estar presente e o Renatinho consegue capitalizar esse sentimento aí. Deixa eu aproveitar o ensejo, já que o filho do Márcio está aqui, qual que é a expectativa agora, né, nós estamos chegando próximo às eleições, o pai figura aí bem nas pesquisas, qual que é a sua expectativa, o seu sentimento para as eleições desse ano? Olha, eu estou muito esperançoso, para quem em 2018 começou com 4 pontos e terminou com 49, já começamos com 18 esse ano, então assim, estamos num outro momento, num outro patamar, naquela época ele não era conhecido e teve que se tornar conhecido ao longo de uma campanha desgastante, lembrando que na minha avaliação, ele só perdeu aquela eleição porque era uma eleição muito bolsonarista e o Dória fez questão de colar o nome dele com o Bolsonaro e a gente falou que o Dória ia descumprir tudo que ele falou, que tudo que ele falava era uma farsa e acabou muitas das coisas se concretizando, eu brinco o seguinte, eu falo, eu estou procurando um eleitor arrependido do Dória para poder convencer a votar no Márcio França, não está difícil, mas eu estou bem esperançoso com a candidatura do Márcio França e, enfim, vamos deixar que o povo de São Paulo possa tomar a melhor decisão e a gente espera poder, com transparência, com coerência, que acho que foi um símbolo da campanha do Márcio França em 2018, que ele possa ser reforçado agora em 2022, agora muito mais conhecido do que em 2018, então foi uma esperança muito boa. E aqui tem? Palavra. Aqui tem palavra e aqui tem trabalho também, que eu falei, aqui tem palavra e tem trabalho. Tá certo. Prazer em falar contigo, parabéns pela exposição e pelo jornal. Tá certo. Renato, se despeça do pessoal aqui, parabéns novamente, o jovem engajado, mais uma vez mostrando o que dá pra fazer, né? Diziam que você ia parar com tudo, não tá parando não. Ah lá, e sem apoio de ninguém, viu? Agradecer de ninguém não, agradecer a Secretaria de Educação que ajudou a gente com os transportes e o restante, tudo as faculdades, não tem verba pública aqui, não tem apoio de político nenhum, é tudo feito com voluntários, com pessoas que acreditam de verdade na educação como a gente sempre acreditou. Antes de eu ser vereador, o pessoal falava o que eu só fazia pra ser vereador. Depois de vereador, o pessoal falava o que eu só fazia, que eu era vereador. Agora eu não sou mais, mas a gente continua fazendo e mostrando todo dia que acho que o projeto, Jair, é muito maior do que política. Falo, se eu for vereador, se eu for prefeito, se eu for deputado, e mesmo que eu não for, os projetos de Selig vão continuar, porque é a coisa que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer e eu vou continuar fazendo independente de qualquer coisa assim. Tá certo, Renato. Valeu. Parabéns, viu? Obrigado. Pessoal, compartilhe, marque seus amigos, muito importante aí você participar. Muitos jovens já estão lá dentro, né? E muitos estão chegando, as moças estão ali, estão descansando, já entraram lá dentro lá já, né? Qual que é o seu nome? A Nathalie? Deixa eu mostrar a Nathalie, a Emily. Fernanda. O que vocês estão achando da feira? Muito bom, tá da hora. Tá legal? Vocês chegaram agora ou faz um tempinho já? Tentou, eu estudo aqui. Quase, vocês estudam aqui? Aham. Estão gostando? Sim, tá incrível. Ah, legal. Parabéns, viu? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí, por você que tá compartilhando, marcando os seus amigos, é muito importante sempre aí a sua interação. TV Cenário, o nosso compromisso é com a verdade. Tchau, tchau.